Alô garçom, desce uma rodada aí pra nós, essa chamada é demais, simbora tadim, é certo mais, com tensão demais Desce uma por papai, ei garçom, quero mais, já já sou red, leigo pra te esquecer, meu bem, tanto mais Desce uma por papai, ei garçom, quero mais, já já sou red, leigo pra te esquecer, meu bem, tanto mais Depois que você foi embora, que eu fui morar no bar, pra que você fez isso comigo, pra minha vida é desgraça Estou morrendo aos poucos e tanto chorar, bebendo de noite em casa e no bar Estou morrendo aos poucos e tanto chorar, bebendo de noite em casa e no bar Desce uma por papai, ei garçom, quero mais, já sou red, leigo pra te esquecer, meu bem, tanto mais Desce uma por papai, ei garçom, quero mais, já sou red, leigo pra te esquecer, meu bem, tanto mais Depois que você foi embora Eu fui morar no bar, pra que você fez isso comigo, pra minha vida é desgraça Estou morrendo aos poucos e tanto chorar, bebendo de noite em casa e no bar Estou morrendo aos poucos e tanto chorar, bebendo de noite em casa e no bar Para te esquecer, essa foi a solução Garçom, desce mais um, eu vou tomar só com o teu Desce uma por papai, ei garçom, quero mais, já sou red, leigo pra te esquecer, meu bem, tanto mais Desce uma por papai, ei garçom, quero mais, já sou red, leigo pra te esquecer, meu bem, tanto mais Desce uma por papai, ei garçom, quero mais, já sou red, leigo pra te esquecer, meu bem, tanto mais Hoje é som de voz Falando de amor, hein Te juro, compadre Eita, cabelo vermelho apaixonado, hein Eu não vou, não vou, não vou mais chorar Oh, seu amor, o seu amor, eu não vou, não, não dar Eu não vou, mas lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar Você me usou, abusou de mim E só me fez sofrer, por isso hoje estou assim Já sou vacinado com o teu amor É melhor cada um seguir o seu rumo Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou, não, não dá Eu não vou mais me procurar O seu amor já cansei de apanhar Epa, nóis! É amor pra mar de metro, meu filho Rote Produções Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou, não, não dá Eu não vou mais lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar Você me usou, abusou de mim E só me fez sofrer, por isso hoje estou assim E já sou vacinado com o teu amor É melhor cada um seguir o seu rumo Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou, não, não dá Eu não vou mais lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar Eu não vou mais chorar O seu amor eu não vou, não, não, não dá Eu não vou mais lhe procurar O seu amor já cansei de apanhar É sul de voz Peito e cabelo vermelho, meu filho Roger, som de voz Te juro, compadre É o rega-bode do som de voz É roja, menino Olha só como é que pode Começar a minar sacote Ela dança reggaeton Misturado com bagote Na batida do bandeiro No swing do cavaco Ela samba miudinho Na continha do safado Vai, novinha Desce bem embaixo Quebra gostoso do swing do cavaco Vai, novinha Nesse desmandelo Quebra gostoso do swing do bandeiro Vai, novinha Desce bem embaixo Quebra gostoso do swing do cavaco Vai, novinha Desce desmandelo Olha só como é que pode Como essa mina sagote Ela dança reggaeton Misturado com pagode Na batida do bandeiro No swing do cavaco Ela samba amigudinho Na pontinha do zapato Vai novinha, desça bem embaixo Quebra gostoso no swing do cavaco Vai novinha, nesse desmantelo Quebra gostoso no swing do bandeiro Vai novinha, desça bem embaixo Quebra gostoso no swing do cavaco Vai novinha, nesse desmantelo Quebra gostoso no swing do bandeiro Eita nós Rapaz, mas que pinigado, meu filho Só na pontinha do pé Ticata, ticata, ticata Ave Maria Sun Boys Tem que respeitar esse swing, hein É o cabelo vermelho Hoje, meu filho Roger, som de boys Sinta, gatinha Roger, som de boys Essa gatinha bebe, não aguenta Tichua, pumpade E logo ela senta Ela bebe cachaça O uísque comenta E logo ela senta E logo ela senta E mais essa gatinha Bebe, bebe, não aguenta Tichua, pumpade E logo ela senta Ela bebe cachaça O uísque comenta E logo ela senta E logo ela senta Ela não se controla É o uísque toda hora O vodka, a cerveja É o qual que rola Bebe caipirinha Poquetel e gatoaba Quando solta a batida Essa mina se acaba É uma mistura louca Bebe sem parar Fica maluca E logo quer sentar É uma mistura A luca bebe, bebe sem parar Ela fica maluca E logo quer sentar Senta, gatinha Senta devagarinho Sarra bem gostoso Aqui no colo do paiinho Senta, gatinha Senta devagarinho Sarra bem gostoso Aqui no colo do paiinho Vai sentando, vai sentando Senta devagarinho Sarra bem gostoso Aqui no colo do paiinho Vai sentando Senta devagarinho Sarra bem gostosa aqui no colo do padrinho E mais essa novinha bebe, bebe, não aguenta Dixoa, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, uísque, comenta E logo ela senta, e logo ela senta E mais essa novinha bebe, bebe, não aguenta Dixoa, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, uísque, comenta E logo ela senta, e logo ela senta Eita, novinha! Ela não se controla, é o uísque toda hora O vodka, cerveja, é o copo e rola Bebe caipirinha, coquetel e catuaba Quando o sol tá batida, essa mina se acaba É uma mistura louca, bebe sem parar Fica maluca e logo quer sentar É uma mistura louca, bebe, bebe sem parar Ela fica maluca e logo quer sentar Senta gatinha, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Senta novinha, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Vá sentando, vá sentando, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho Vá sentando, vá sentando, senta devagarinho Sarra bem gostoso aqui no colo do paiinho E mais essa novinha, bebe, bebe, não aguenta Desculpa, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, whisky comenta E logo ela senta, e logo ela senta E mais essa novinha, bebe, bebe, não aguenta Desculpa, compadre, que logo ela senta Ela bebe cachaça, whisky comenta E logo ela senta, e logo ela senta Senta novinha Oh, menina linda do caramba sua É só ligar na Hot Produções É só ligar na Hot Produções É só ligar na Hot Produções Espuma da cerveja Enfeita meu copo suado Marquei contigo As dez, tô ficando calibrado Já já eu passo aqui E ponho aquele vestidinho A madrugada é nossa Vou tirar ele todinho Eu sou doido, pirado Não sou jeito danadinha Também já vou ligar Porque tu gosta de uns tapinha Vou te jogar na cama Mordeiro seu pescoço E beijar sua barriguinha Essa noite tu é minha Vou te jogar na cama Mordeiro seu pescoço E beijar sua barriguinha Essa noite tu é minha Sou de voz Uma nova história Meu filho, é roja, hein? Espuma da cerveja Enfeita meu copo suado Marquei contigo As dez, tô ficando calibrado Já já eu passo aqui E ponho aquele vestidinho A madrugada é nossa Vou tirar ele todinho Eu sou doido, pirado Não sou jeito danadinha Também já tô ligado Que tu gosta de uns tapinhas Vou te jogar na cama Mordeiro seu pescoço E beijar sua barriguinha Essa noite tu é minha Vou te jogar na cama Mordeiro seu pescoço Mordeiro seu pescoço E beijar sua barriguinha Essa noite tu é minha Vou te jogar na cama Mordeiro seu pescoço E beijar sua barriguinha Essa noite tu é minha Vem, novinha Respeita o cabelo vermelho Isso é tudo bem Mordeiro seu pescoço Roger, som de voz Meu, e do céu Mas que pancada Não é banda não Que é só um teclado É som de voz Sai do meio Sai do meio Que o bicho vai pegar Sai do meio Que o bicho vai pegar A turma é da pesada Ela é fluide Vai mandar A turma é da pesada O tecladista vai torar Tem a moral do povão Esse tal de ritmado Tem que respeitar Essa galera do teclado Um cara só no comando Faz um piseira moado Tem que respeitar A galera do teclado O tecladista sou eu O sanfoneiro sou eu O guitarrista e o batera Dessa banda sou eu O baixista sou eu O percussionista sou eu O vocalista e o beck Dessa banda sou eu O tecladista sou eu O sanfoneiro sou eu O guitarrista e o batera Dessa banda sou eu O bassista sou eu O pecusionista sou eu O vocalista e o beck Dessa banda sou eu Rapaz do céu Como é que um rapaz só faz isso tudo É muito putão Tem que respeitar Essa galera do teclado Sai do mei que o bicho vai pegar Sai do mei que o bicho vai pegar A turma é da pesada Ele é feliz e vai mandar A turma é da pesada O tecladista vai torar Tem a moral do povão Esse tal de ritmado Tem que respeitar Essa galera do teclado Um cara só no comando Faz um piseira retado Tem que respeitar A galera do teclado E o tecladista sou eu O sanfoneiro sou eu O guitarrista e o batera Dessa banda sou eu E o baixista sou eu O pecusionista sou eu O vocalista e o beck Dessa banda sou eu O tecladista sou eu O sanfoneiro sou eu O guitarrista e o batera Dessa banda sou eu E o baixista sou eu O pecusionista sou eu O vocalista e o beck Dessa banda sou eu Ave Maria, essa música que é explosão, meu filho Vou mandar um abração pro meu parceiro, o rei dos teclados Andrézinho Teclas, tem que respeitar esses meninos, viu? Faguinho, Eta Nóis e Leus, Elton Kenes É moleque! E sai do meio Essa é moral Roger, som de voz Roger, som de voz Alô, Hot Produções Alô, Valdir É som de voz É som de voz Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila do limão E fica piratinha e vai descendo até o chão Quando o rabitão requeta, rebola, remédio, custoso, essa mina é pressão Quica, quica, quer o chão Alô, meu filho Aqui é Roger Espeta e cabelo vermelho Mais que isso, ninguém me ouve Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila do limão E fica piratinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila do limão E fica piratinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remédio, custoso, ela é a sensação Empinando o rabitão Requebra, rebola, remédio, custoso, essa mina é pressão Quica, quica, quer o chão Requebra, rebola, remédio, custoso, ela é a sensação Empinando o rabitão Requebra, rebola, remédio, custoso, essa mina é pressão Quica, quica, quer o chão Requebra, rebola, remédio, custoso, ela é pura sensação Empinando o rabo, então é quebra, é bola, é mais gostoso, essa mina é pressão Quica, quica, deu o chão Roger, som de voz Sonora Que solinha é isso, hein? Alô, paguinho, meu filho É som de voz É Roger, meu filho Ela brotou na minha casa Tarde de sol, virou madrugada Alguma coisa tá errada Tô viciado nessa sentada Ela brotou na minha casa Tarde de sol, virou madrugada Alguma coisa tá errada Tô viciado nessa sentada E quica, quica E vai quicando devagar E quica, quica Ela não para de sentar E quica, quica E vai quicando devagar E quica, quica Ela não para de sentar Ela não para de sentar Ela não para de sentar Vim, vim, novinha Respeta o cabelo vermelho Ela não para de sentar Ela não para de sentar Ela não para de sentar Tarde de sol, virou madrugada Tarde de sol, virou madrugada Ela não para de sentar Ela não para de sentar, ela não para de sentar Trabalhar a semana inteira, não tenho tempo pra nada Mas quando é sexta-feira, já deixa a traia arrumada Antes de chegar em casa, eu já ligo pra mulher Amanhã é sabadão e a vaquejada tá de pé Trabalhar a semana inteira, não tenho tempo pra nada Mas quando é sexta-feira, já deixa a traia arrumada Antes de chegar em casa, eu já ligo pra mulher Amanhã é sabadão e a vaquejada tá de pé Arreia, arreia, arreia e mulher Arreia, o meu cavalo vangaré Arreia, arreia, arreia e mulher Arreia, o meu cavalo vangaré E eu vou tomar muita cerveja, vou meter pinga na guela No desço do cavalo, a minha farra é na cela Sabadão vai ter piseiro, vaquejada Vai mulher, arreia, o meu cavalo vangaré Vou tomar muita cerveja, vou meter pinga na guela No desço do cavalo, a minha farra é na cela Sabadão vai ter piseiro, vaquejada Arreia, o meu cavalo vangaré Arreia, arreia, arreia e mulher Arreia, o meu cavalo vangaré Arreia, arreia, arreia e mulher Arreia, o meu cavalo vangaré Eita, cavalinho bom, hein? Só no galope, meu filho É som de voz, meu filho Tem que respeitar esse menino, hein? Eu vou tomar muita certeza, vou meter pinga na guela No berço do cavalo, a minha farra é na cela Sabado, não vai ter viseiro, vaquejada, vai mulher Arreia, arreia, meu cavalo pangaré Eu vou tomar muita cerveja, vou meter pinga na guela No berço do cavalo, a minha farra é na cela Sabado, não vai ter viseiro, vaquejada, vai mulher Arreia, o meu cavalo pangaré Arreia, 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 e mulher Arreia, o meu cavalo pangaré Arreia, 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 e mulher Arreia, o meu cavalo pangaré Arreia, 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 e mulher Arreia, o meu cavalo pangaré Arreia, arreia, e mulher Arreia, o meu cavalo pangaré Rapaz do céu Aí, tá esculhampando tudo, hein Uma nova história Roger son de voz Alô Hot Produções Telefone do Sucesso Rogerson de Boys Bebo na latinha e no copo descartável E o seu cachaceiro profissional Bebo todo dia, a galera paga pau Bebo whisky e cerveja todo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável E o Silvão me perguntar o que eu gosto mais Se tiver algo ou pra mim, tanto faz E o Silvão me perguntar o que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar E quando você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar E quando você fala eu vou bebendo pra escutar Eita nóis, essa é moral hein Alô Gil, sim, GS LED É nóis meu filho Juro cumpade Eu sou cachaceiro profissional Bebo todo dia, a galera paga pau Bebo whisky e cerveja todo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável Eu sou cachaceiro profissional Bebo todo dia, a galera paga pau Bebo whisky e cerveja todo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável E o seu garçom me pergunta O que eu gosto mais Se tiver algo pra mim, tanto faz E o seu garçom me pergunta O que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar E quando você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar E quando você fala eu vou bebendo pra escutar Eita nóis, essa é boa demais, hein Desce um litão pra mim, meu filho Ô, não gosto de whisky não É brecheira mesmo, meu filho Ô, te juro, compadre Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo E aí Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo